Um homem que furtou um celular se arrependeu e procurou a polícia para devolver o aparelho. Ele foi preso em flagrante, o crime foi no bairro Sion, região centro-sul da capital. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o homem de camisa cinza e bermuda entra na loja. Ele segue direto para o balcão, observa o movimento e furta o celular logo em seguida. Estava muito bem vestido, de bermuda, como se estivesse de férias, óculos escuros. Foi um momento de distração da nossa equipe e ele foi no balcão e pegou o celular. Nossa gerente financeira ligou, o humilhante atendeu pedindo 500 reais no celular para devolver. Só que aí ela falou que tinha as imagens e que não ia pagar o valor para ele. O que ninguém esperava é que depois de conversar com a dona da loja de pneus, o homem que aparece nas imagens furtando o celular, resolveu se entregar nesta delegacia. De acordo com a polícia, o suspeito, que seria um morador em situação de rua, se arrependeu do crime que cometeu. Chegou na delegacia falando que roubou o celular e queria ser preso. Ainda falou assim. Todos ficaram surpresos, como nós também. Provavelmente estava drogado ou estava fora de si, porque não é um fato comum. A pessoa acaba de roubar e depois vai na delegacia e devolve o objeto do furto.